Olá, estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de alusão à prevenção do suicídio. E eu trago a reflexão sobre um dos fatores protetivos, que é a capacidade de enfrentamento positivo e de adaptação frente aos desafios, frente às dificuldades da vida. E eu trouxe a dica de um livro, que é A Coragem de Ser Perfeito, que tem uma linguagem simples e que traz várias reflexões sobre isso. A autora, que também é uma pesquisadora, ela traz pesquisas sobre vulnerabilidade. E ela fala que ser vulnerável não é ser frágil, ser fraco, mas aceitar a nossa vulnerabilidade nos torna fortes. E ela traz a reflexão sobre a necessidade da autoaceitação, da auto-compaixão, da generosidade, da amorosidade, da gente com a gente mesmo, diante das nossas dificuldades. Que é muito importante a gente ter essa auto-compaixão diante de uma sociedade que é muito exigente, que exige perfeição, que exige que a gente não erre. Então, a nossa grandeza mora na capacidade da gente se aceitar do jeito que a gente é. Da gente se aceitar na nossa essência e é isso que nos vai trazer força diante de todas as situações. Legenda Adriana Zanotto